Boas aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um... ... ... ... ... ... ... ... Bem, estamos na nossa casa... ... 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 Sobem. Um pão. Um pão bando. Desfome ainda. Mais uma sanduíche. Agora. Vamos aqui. Acabando na vida. Um. Vinte. Vinte e um. Olha. Code for War. Code for War. Vamos gravar o vídeo. Qualquer. Dinheiro. Portação 1. Isto já não há mais. Acho que é tudo assim. É. Tudo no máximo. Ah não. Está aqui. Não tem que ser este. É as potências. Não sei. Vamos continuar. Gameplay 4. Exatamente. Aqui está. Gravando. Aqui está. Sua gravação. Escolha a carta. Aqui está. Boa. Tela de carregamento. Com recomendações. 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 Que louco que é o gajo. Que louco que é o gajo. O jogo travou. Qual é que era este? Hum. Hum. Boa. Aqui. Alguém matou você inesperadamente. Expressão de felicidade. Crito comemorativo. Olhar assassino. Você vai parar a camera. Diga adeus. Ok. Próximo. Vai ele editar agora. Hum hum. O texto é o de quatro. A räume d'água. Dois agressores. Dois agressores. Edição. Boa. 3,50% 3,50% não é sempre bom. Lá vai ele a jogar. O que eu te mandei a jogar aí, man? É tudo nosso? Ah senhora... Estão ali uns quilômetros da bola antes de chegar já. Chegam aqui, jogam. Fazem o que querem, já repararam? Fazem o que querem. Ah, que maravilha. Vamos trabalhar. Ganhar 20 euros. Vai ganhar 20 euros. Ah não posso. Trabalhar. Dois deslikes? O que é que foram os bandidos? Dois deslikes? Prefiro não se desperdiar o meu tempo a ver esse vídeo. Ah, seu palhaço. Não posso acreditar que um youtuber... É, pá. Você é meu fogo. Ah, acho que muito bem. Ah, as cabeças já estão. As cabeças já estão a dizer mal dos vídeos de um gajo, não é? Vamos fazer mais um vídeo aqui. Está espetadinho, mais um, pá. Hoje um vídeo. Ah não, aqui eu vou fazer compras. Isto é por causa aqui da minha câmera ali, não consigo ver. Exatamente. Gravar um novo vídeo. Vamos lá. Vamos lá ver. Vamos lá ver. 4... 4... Hum... Não sei... Não preciso comprar um novo jogo... O The Compress... Acho que é aqui neste... Não... Não é... Hum... Olha, olha, olha... Ai, olha, olha... 22 de Março... Que dia, hoje... 14 de Abril... 8... E aí E aí E aí Para lá essa bocaria E aí E aí O nosso presente vai diretamente Nossa técnica Vamos lá isso Está arranjado Ok Vou dar um vídeo aqui E aí E aí E aí Isto é um espetáculo A primeira Gameplay deste jogo Estou com o rabanismo Estás cansado? Eu sei que estás cansado Mas agora temos que Oh Meu Deus Oh Vamos jogar já vais descansar Agora a seguir Estou acontecendo Jogo épico Jogo épico Boa Agora vem Tela de carregamento Tela de carregamento Olha está cansado Estão a ver a vida de youtuber Olha que gato está a derrubar Olha que gato está a derrubar Que interesse Vamos a ver Depende de qualquer coisa Vai dormir vai Vai dormir vai Vai dormir vai Vai dormir meu Deus Vai dormir Ai Jesus Está cheio de sono Mais outros likes Mais outros likes Mais outros likes Pá Que esta merda Estou chato com isto Come 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 Uma bebida energética Já não tem nada a comer Uma salada Uma saladinha faz bem Uma saladinha Uma saladinha faz muito bem Uma saladinha Agora a seguir bemos um café Hum Hum Estás com a energia toda Epá Não quero Jocelyn Estou aqui ocupado a fazer Sempre a chatear Quero conversar Camelga man Fazer conta Ganha mais 6 euros Não Tem que ser um Uma coisa assim Super espetáculo Deixa eu ver Esta torre aqui não vale nada Esta já tenho Para dar conta Isto é o que é Ser é um Beber e Ah pá Então vou mesmo A comprar isto Custa 39 Rouba a lheira Rouba a lheira Vou a esquecer Vou roubar outro Onyx então Call of 40 Não sei se tenho este 8 de abril 8 de abril Comprar este Agora não Agora não jovem Vou dar aqui a minha casinha por fora Cortei a minha casinha por fora Esta é ela Esta é ela Abrir Uhuuu Lindo Lindo Muito lindo Não Vira 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 Eu tenho tudo Já posso manter Vamos, vamos esquivarmos, já vamos em quantos é que vamos? 4 mil Ação, diga que coisa Boa Se eu subi de nível Queria ser aquele, mas não dava Próximo, vamos lá Já está, processar Edição 396 Bati o record Como que a vida, vamos lá, excluir Como que, pá? Vamos trabalhar, pá 30 anos, vai trabalhar, mas é, pá Vai trabalhar, mas é, oh zé Ainda está a editar, olha, vejam bem, eu tenho que os tomar a editar, olha Ainda está a fazer o upload agora para o Youtube Vai dormir mesmo Vai dormir mesmo Vai dormir enquanto dormes e não dormes, o upload é feito Ainda é um comentário mau Ainda é um comentário mau Há sempre uma besta quadrada que diz mal Fó, Onyx Que ainda esteja de vida Haha, é muito ruim Ah, coitado Já viste os teus óculos também, oh jovem Té É muito ruim, esta gente Para dizer mal Que fuga, né, que seguro ali já vem, não? Come aí Quanto estás cheio, come, que amostalada Hum hum, hum hum Vamos aqui ver Música com direito ao trás Muito bem Muito bem Aqui está 11€ 12€ 13€ Hã? 14€ Hã? 15€ Uau Hã? 17€ deste vídeo, hã? Hã? Inscritos Mais um Hã? 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 22€, pá 23€ Hã? Hã? Se fosse na verdade Que era bom Um vídeo meu Criar 25€ de lucro Isso era uma maravilha, pá Hã? 25€ por vídeo Já um gajo Criava 2 ou 3 vídeos Por dia Já ficava satisfeito 30€ Hã? Hã? Fusca-se Visitações 416€ Ai inscritos Estão inscritos Não é? Quantos inscritos eu tenho? 37.000 Uhuuu Quase 38.000 Bem Eu fiz aqui um vídeo Rápido Aqui do Do Youtubers Live Já há muito tempo que não trazia Tá bem Basta dar o jogo Tá bem Basta dar o jogo Já há muito tempo que não trazia este Espero que tenham gostado do vídeo Deixam um gostei Se inscreva no canal Tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau